É necessário que nós, os estudantes da universidade, comecemos a mostrar ao país e ao mundo realmente já conhecemos. Há quem diz, já soubemos quase lá de espécie, depois vocês vão assistir lá, não é mesmo assim. É verdade? Não! É necessário que nós mostremos essas visões em cujo temos a pressão aos nossos profissões e muito bom. Mostramos que nós já crescemos e o que sabe a mente que eles nos ensinam, nós estamos a praticar. Estamos a praticar aquilo que nós temos aprendido. E, aliás, as nossas profissões devem se sentir orgulhosas por nós estarmos a praticar aquilo que temos aprendido. Porque se nós ficarmos no silêncio, vamos demonstrar que nós aqui na Universidade de Antônio de São Paulo só viemos para consumir conhecimento imaginário. Estudantes da Universidade de Antônio de Antônio de São Paulo, além de consumir conhecimento, também produzem a conversão para pedir que o Ministério se produzi. Quando o Ministério se pronunciar, se a nossa instituição depois não apresentar comportamento diferente, eu vou dizer, daquilo que será o pronunciamento do Ministério, somente vamos adotar na nossa instituição. Esse é o problema. Do país, nós, não podemos ir fazer isso no Ministério. Vamos fazer isso na nossa casa. E, um apelo aos estudantes, vamos procurar ser mais unidos. Todos, todos, todos. Quem esteve na sala de aula, depois vamos poder conversar com aquele colega, mostrar que o que estamos a fazer é isso. Não é só para nós, mas para preservarmos as gerações vitórias. Os colegas nossos que estão no ensino secundário, estão a fechar o ensino médio, para não viverem a mesma situação que nós estamos a viver. É importante, então, a justiça, e que a justiça que vai ser feita seja satisfatória para nós, os estudantes. Com respeito, vamos fechar aqui na instituição até terminar o nosso tempo coletivo do dia. Amanhã vamos voltar e para termos a resposta final daquilo que será o encontro hoje do Ministério, para assinarmos a grande geral. Viva os estudantes da Bustaria! Viva!